Bom, e conforme prometido, sexta-feira também é dia de visita aqui em casa e eu recebo Gisela Peron, organizadora de mais um concurso de beleza de Miss Três Lagoas e também a atual Miss Team. A Miss na categoria adolescente, minha convidada é a Beatriz Sanomia. Acertei o nome? Boa tarde. Boa tarde, Zela. Boa tarde, Bia. Sejam muito bem-vindas aqui em casa. Vamos falar de um assunto que eu adoro, porque eu adoro acompanhar concurso de beleza. Nunca tive coragem de me matricular, de me inscrever em nenhum, mas tudo bem, isso não vem ao caso. Hoje o bate-papo é para quem é mais corajosa que eu e tem interesse em participar. Eu vou começar esse bate-papo com a Gisela, porque o concurso que a Bia participou está com inscrições abertas, é isso? Exatamente. As inscrições do Miss Três Lagoas já estão abertas na Academia Performance, na Rua Paranaíba, número 1050. E é bom lembrar a todos os ouvintes que essas inscrições são totalmente gratuitas. Verdade, porque é um dos motivos pelos quais muita gente se afasta. Muitos pais falam, não, deixa isso quieto, não vamos gastar dinheiro com isso. É, nós estamos vivendo uma época de inclusão social e isso dá oportunidade de todas as pessoas que têm esse sonho de ser Miss poder participar. Participar, né? É muito importante que a pessoa tenha, que nem você falou, ousadia de se inscrever e correr atrás dos seus sonhos. E a gente está falando de um concurso que já ocorre há quanto tempo, Gisela? O primeiro foi em 1998. Nossa! Então, essa seria a 25ª edição se não fosse 2020, que por causa da pandemia não teve o concurso, né? Então, seriam 25 anos. Uma longa estrada, muitas histórias e nós fazemos parte do mundo da beleza da nossa cidade. Com certeza! Histórico, né? O concurso de Miss. E 25 anos, né? Perto de completar aí 25 anos, Gisela, e muitas mulheres você conheceu e ajudou até mesmo trilhar aí certas carreiras, né? Elas seguiram carreiras, muitas dessas Miss, modelos? Muitas conseguiram, participaram das três etapas comigo, né? Do TIM, do juvenil, depois do adulto. Algumas participaram em concursos fora, dentro do estado, né? E tiveram um bom resultado até. Hoje eu vejo, assim, com muita gratidão, muito reconhecimento, esse trabalho que é feito com as adolescentes, com essas pessoas que eu falei, tem sonhos, né? E é muito bom poder participar da vida de cada uma delas, traçando uma trajetória sempre do bem, sabe? Trazendo só coisas boas, são ótimas recordações e eu acredito que o Miss seja um ponto de partida também para o desenvolvimento não só pessoal, mas profissional de cada uma. Com certeza! Dá uma visibilidade incrível, né? E se ela souber usar a beleza dela com o propósito de algo melhor para a vida das pessoas, como uma agente que serva de modelo, de inspiração, ela pode adotar alguma causa, né? Alguma campanha institucional, alguma bandeira. E é muito bom, porque ela vai ser um ícone não só da beleza, mas vai além disso. E você nota esse engajamento entre as Missas aqui em Três Lagoas? É, tem algumas que elas têm um, vamos falar assim, um preparo maior, né? Já vem com essa vontade de ser Missa há muito tempo, então acompanha os concursos, se informam, leem, estão sempre atualizadas. E hoje é comum, em todos os concursos, não são nacionais como internacionais, essa cobrança de que a Missa esteja engajada em alguma causa social. Sim. Não é só a beleza simplesmente, né? Transcede essa questão. Sim, até muito se fala, né? Entre os propósitos em um concurso de Missa, isso é questionado, né? Porque tem que ter uma representatividade na sociedade, na comunidade, não só com a parte da beleza física, né? Tem que trazer outros ingredientes que ajudam a tornar o mais importante ainda, realmente, a participação no concurso. Eu quero aproveitar o gancho desse nosso assunto e levar essa pergunta pra nossa atual Miss, Miss Tim Beatriz, lindíssima, uma boneca desenhada. Esse cabelão muito linda você, viu? E eu quero saber, né, com relação a esse papel mais engajado que a Miss tem, isso já aflorou em você, já despertou em você? Já despertou muito interesse. Desde criança eu tenho o sonho de exercer o papel de Missa em Três Lagoas e tá se realizando conforme. Depois da coroa, o que você tem feito, os seus trabalhos, principalmente quando a gente fala assim, benefício social mesmo, né? Bom, eu e a Gisela andamos pensando em projetos sociais, algumas causas que a gente poderia ajudar e também estava pensando mais à frente em alguns projetos bem sobre o Covid mesmo. Mas no sentido de saúde, vocês pensam em ser articulado? Sim, quem já teve, ficou com sequelas, assim, a gente estava pensando em algum projeto assim, mas ainda estamos conversando. A sua coroa vai ser trocada quando? Quando você perde a sua coroa? Então... Ou nunca? Não. Não vai ter trocada, aí você vai esconder ela em casa, a próxima se vire. A coroa, ela, essa aqui, ela fica comigo mesma, mas, por exemplo, a próxima Misa ser coroada, sim, a próxima Misa ser coroada, eu que coroo ela. Mas essa aqui fica comigo. Ah, essa é sua. Essa é. Não perde nunca a majestade, né? Justo. Hoje, mas e o privilégio, né? Porque ser Misa, é, eu imagino, né? Nunca fui, não tive prazer, mas eu imagino que é um baita privilégio. De fato, é? É uma oportunidade única. Eu acredito que o Misa, ele é um abrir de portas na vida da participante. Porque você sai do anonimato, né? E você atravessa, né, toda essa barreira, porque você tá na mídia, você fica sendo, que nem eu falei, um destaque na sociedade. Quem é, sempre será a Misa daquele ano, fica marcado na história. E você constrói a sua história, porque quando você é eleita Misa, você tem toda a sua trajetória, durante um ano, Daquilo que você pode semear, daquilo que você pode trazer, participando dos eventos da cidade, estando presente E dando a oportunidade das pessoas também te conhecerem E tem muitas outras coisas atrás disso, como resgate da autoestima, os laços de amizade que se criam, as oportunidades de trabalho São inúmeras situações Portas que se abrem mesmo, né? É, e que vão ajudar a pessoa a crescer Ô Gisele, eu tenho uma outra pergunta, né? A gente tá falando de todas essas possibilidades, mas por vezes a gente vai se deparar com uma garota como a Beatriz Que tem só 15 anos, Bia? Somente 15 anos 15 anos, né? Menor de idade, é uma adolescente Então, e aí, depois de eleita Misa, você pega ela pela mão e dá esse suporte pela frente? Então, esse ano foi 2021 que a Beatriz foi eleita, foi um ano totalmente atípico Porque nós saímos de um decreto onde estava proibida, né? Qualquer participação e os eventos estavam... não existiam eventos Cortados do calendário, você não tinha como participar Então, foi um ano diferente Mas até 2019, que foi um ano normal, nós fizemos várias incursões na cidade Em eventos grandes A Miss vai no evento do folclore Aí teve festa do pescador Teve campeonato de motocross São eventos enormes na cidade Que trazem um público, né? E a Miss sempre ali, marcando presença E por falar em Miss, Miss, você não teve tantas oportunidades por conta da pandemia Sim Agora, esse restinho aí, né? De mandato, como é que tá? Tá a sua agenda, né? Você tem tido muitas experiências? Tem ido em muitos eventos? Sim, em alguns eventos, por exemplo, aquele Jazz e Jadson, o show que teve Experiências assim... Miss me ajudou muito na minha carreira profissional Eu fechei parceria com a Influx, a escola de inglês Que está com matrículas abertas Abertas pra quem se interessa em aprender inglês, espanhol E também tenho aprimorado a minha carreira como modelo fotográfico E você pretende seguir? Sim, pretendo Miss juvenil vem por aí Ah, e pode vir a Miss depois de novo? Pode, isso Participar uma vez, pode depois continuar? É, porque são categorias pela faixa etária Então ela pode se inscrever e participar na faixa de 15 a 16 anos, que é o juvenil Daqui a pouco a gente vai explicar os requisitos e quem é que pode Ô Bia, e como é que foi você se preparar? Uma menina, né? 14 anos Sim, muita responsabilidade Primeiramente, eu comecei a me orientar com a Gisela, e também depois ela veio me ajudando, me instruindo durante o concurso de Miss Teve que fazer algum curso de etiqueta, a gente via muito antigamente, não é da sua época não Viu, Gisela, naqueles filmes que tinha que andar com um livro na cabeça Teve isso? Não, eu comecei a me orientar com a Gisela, mas comecei a treinar, andar de salto, eu nunca tinha andado Aí comecei a pegar mais experiência e agora tá tudo ok E depois de Miss, você virou uma chave? Gente, poxa, agora eu sou Miss, eu já não sou, mas uma adolescente comum Sim Eu preciso chegar num restaurante, saber como sentar, saber a sequência dos talheres, toda essa regra de etiqueta Virou essa chave em você? Virou Passou a se preocupar mais com isso? Passei Antigamente eu não me preocupava tanto assim, mas eu comecei a procurar sobre, estudar o assunto Aham, participar do concurso, né? Todo aquele frio na barriga, outras candidatas, como é que foi aquele episódio pra você? Muita ansiedade na hora, mas só foi, a gente pegou, a gente, eu desfilei, respondi as perguntas dos jurados E eu até achei que não iria, mas aí eu me surpreendi no final, fui coroada como primeira Miss, Tim, né? E aí foi E de fato, é toda uma magia mesmo? Sim, é mágico porque pega meio que uma responsabilidade, por exemplo Eu, como Miss, eu tenho muita influência Então, para ajudar as pessoas, eu consigo, por exemplo, ajudar em causas sociais, projetos, entendeu? Você tem esse acesso, né? As pessoas te olham e já remetem É mais fácil de ajudar E as pessoas te procuram mesmo? Procuram, no Instagram principalmente, as pessoas ficam sabendo E quais são essas demandas aí? O que eles pedem? É, eles pedem, por exemplo, as lojas, pedem pra mim tirar foto, fazer divulgações Ah, que trabalho pesado, pro mamis, na sua praia Sim, a escola de inglês, por exemplo, eu fechei parceria com ela Já faz mais de um ano que eu tô fazendo curso lá Que legal Só aprimorando E suas amigas, tem curiosidade, querem também virar Miss pra poder trocar figurinha com você? Sim Ou elas só admiram de longe? Elas têm bastante curiosidade de como é o mundo do Miss E procuram saber mais comigo Mas é capaz de elas até se inscreverem esse ano Você vai participar do próximo? Você já tem idade pro próximo? Eu vou Que é o juvenil Sim Pra encerrar, então, Gisela Quem é que pode? Qual que é a idade? Quais são as faixas? Então, o TIM é 14 anos exato Certo O juvenil é 15 a 16 E o adulto de 17 a 26 No caso da Bia, por isso que dá pra fazer carreira, né? Que eu tenho várias participantes Que foram Misses nas três categorias Então, assim, tem uma história, né? E tem aquele pré-requisito de que não pode ser casada? De que não pode ter filho? É, não pode ser casada, não pode ter filho, não pode estar grávida Porque você casa com o Misses Durante um ano, você tem que ter a responsabilidade, né? De assumir os compromissos Então, quando você tem outras coisas que envolvem a sua vida Fica difícil de você se comprometer Então, isso é uma regra oficial de concursos Nacionais, internacionais Não é algo que eu criei É algo que existe no mundo Miss Eu falei que era a última pergunta Mas eu tenho mais uma dúvida A Miss Três Lagoas, depois concorre no Estado? Pode virar Miss Brasil? Ela tem essa oportunidade Essa possibilidade Mas aí tem que ver qual que é A expectativa dela em relação a isso Não é imposto nada Se ela quiser participar, ela participa Ou se ela quiser ficar dentro de Três Lagoas Fazendo esse trabalho, né? Porque isso daí envolve investimentos altos, né? Para participar E precisa ver se existe o apoio necessário Para que ela possa fazer um bom trabalho E ter uma resposta positiva com a participação Certo Respondido Como que a gente faz para escrever? É só ir lá na Academia Performance? Tem algum outro contato? Posso ir na sua casa? É, eu vou deixar meu celular A vontade Quem a gente quiser tomar informações É 6799-676-3886 Esse telefone é o WhatsApp Então sintam-se à vontade Para questionarem, fazerem perguntas E a inscrição está lá Aproveitar oportunidade única Porque é uma vez no ano só Depois já fica mais velha Perdeu a chance É, exatamente E quando essa velha aí, ó Fica igual eu Desencorajada Aproveita enquanto é novinha, viu? Meus parabéns Obrigada Excelente mandato aí para você E espero que você volte depois Como Miss Juvenil Estou na torcida, viu? Grisela, obrigada Foi um prazer te receber aqui Muito obrigada Foi ótimo estar aqui com vocês Um abraço a todas aquelas pessoas Que estão aqui com a gente Nos assistindo na Casa Sua Beijo para vocês, gente Bom final de semana Um abraço a todos